Estamos de volta para capturar todos os Troll Faces! Será que vamos conseguir? Não sei. Eu acho impossível, mas vamos tentar. No primeiro episódio, eu consegui muitos Troll Faces. Eu já estou com 8.3%. São um total de 20 Troll Faces. E o Marcos tem muito mais, né Marcos? Quantos você conseguiu? Eu tenho... Aqui no seu Trollpedia. O Marcos tem 70 Troll Faces. Ou seja, eu preciso de muito mais. Eu vou te ajudar com um muito secreto. Eu já estou aqui no DJ, Marcos. Eu tinha parado aqui. O do DJ eu peguei, né? Só para confirmar. Né? Eu acho que sim. Ei, eu quero te mostrar um lugar muito secreto. Ah, eu já peguei. Mega secreto. Ah, o Marcos chegou aqui. Vamos lá. Vem aqui no Friendly. Ok, eu não despeguei. Vem aqui. Vem aqui. Olha, Troll Face. Oh, esse aqui eu não peguei. Espera. Boa! O nome desse é Pink Troll Face. Vai no Main Street. Main Street. Boa. Me segue. Ah, isso é um teleporte. Olha, e aí você segue eu só. Tem algum que eu não peguei aqui? O Marcos é aquele pulando. Tô vendo, tô vendo. Time Brancola chegando. Clica, clica sem pra dar mortal. O C? Nossa. Ah, ele vai mais rápido? É. E aí você vem aqui, olha. Ah, aqui tinha... Onde era o código? Não tinha um código? Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aham. É, e aí você vem aqui, olha. Vem aqui, me segue. E aí você vem aqui, olha. Fala aí. Cadê, aqui? É. Aí, caiu. E aí depois, olha, deixa eu te ajudar com o código. Ah, eu... Deixa eu te ajudar. Onde é? Qual era o código? Um, dois, três, quatro, cinco. Boom! Abriu? Yes! Isso sim é o Trollface secreto. Quanto? Trollface.jpg E aí depois vai no Trollface e olha o modo dele, olha o modo. Modo mítico. É. Isso é mais do que raro, Marcos. É. Você acha que é o mais difícil de todos? Um dos mais difíceis, né? Sabe qual é o mais difícil? Qual? O último é Benny. Já começamos bem. Eu quero pegar ele também. Vamos sair daqui. Aí, peguei ele. Boa. Quero sair agora. Então vai no Main Street. Boom! Voltamos. Vamos continuar a busca. Ok. Ah, sabia que no... Você entra no Trollpeed e olha o que acontece. Ele te dá uma pista, ó. Vou clicar nesse por exemplo. É, ele te dá uma pista. Cabeça de cavalo. Easy. You need to find the troll in order to unlock its description. Aqui, ó. Pista. Enjoying life on the farm. Descute da vida na fazenda. Ou seja, tem uma pista aí. Deve ser numa fazenda. Daí eu posso te ajudar com a fazenda? Uma fazenda? Uma fazenda? Onde é uma fazenda? Aqui. Vai aqui. Me segue. Eu sei onde, querida. Onde é uma fazenda? Aqui. Aí você se segue, ó. Você vai demorar um pouquinho. Let's go. Ele vai demorar um pouquinho. É longe? É, ele vai demorar um pouquinho. Um pouquinho longe. Tipo, não tão longe assim. É por onde? Aqui, olha. Por aqui é uma fazenda? Eu nem sabia que tinha uma fazenda aqui. Ah, é uma fazenda mesmo. Ah, eu caí num buraco? Isso foi bom? Deixa eu interagir. Yes, you're with us. Big Macs. Good luck. Eu tenho que completar alguma coisa aqui. Ah, onde que você tá? Por que ficou escuro? What? Eu tô preso num buraco. Só isso, Marcos. Tá brincando. Então vai no main street. Porque deve ter alguma passagem secreta. Como você sabe? Pera aí que eu tô preso. Saí. Não. Tô muito preso. Isso aqui tá muito confuso. Então vai no main street de novo. Vou ter que sair. Isso aqui tem algum enigma, Marcos. Então vai no main street. Você nunca caiu nesse buraco? Não. Tem um buraco secreto aqui. Então vai no main street de novo. É, aqui não dá. Não sei o que fazer. Let's go, main street. Aqui. Você já sabe o que é, né? Sei. Agora eu sei chegar. Agora eu vou rolando, ó. Já chega dando um like no vídeo e se inscrevendo no canal Brancoala Games. Se você gosta de Roblox, obviamente. Segue eu pra não ir no buraco. Pera, o buraco que eu caí foi aqui, ó. Não vai. Vou dar a volta. Ó o cavalo ali. Achei, ó. É. Olha ele ali. Já tô vendo. Eu vou. Let's go. Eu vi uma pessoa caindo no buraco. Troll horse. Eu vi a pessoa caindo no buraco. Caiu? Sim. Eita, achei um troll vaca. Boa. É. Precisa ter mais aqui, ó. Aqui tem mais uma, eu acho. Isso é um? Não. Fala um troll. O que é isso? Aqui na árvore. O que é isso? Opa, é uma tartaruga? E esse aqui? Deixa eu falar com ele. Ele falou que ele, porque ele não para de comer, ele tá aí de castigo no canto? Não entendi. Olha, eu achei um trator. Aqui. É uma flor. Uma flor troll? É, olha. Aqui. Tô indo, tô indo. Vou pegar. Tá vendo? E esse dinheiro é importante pegar ou não? Não. Eu achei um troll lá no trator, Marcos. Eu achei um troll lá no trator, Marcos. Boa. Peguei. Ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Boa. Peguei não. Ih, agora eu não sei se eu peguei. Tem que ir no lado. Tem que ir no lado. Tem que ir no lado. Vai pela lateral aqui? Tem que entrar no lateral. Hã? Deixa eu... Deixa eu ver. Ih, não entra. Pera, tem esse lado. Aqui. Aí. Aê. O nome dele é Farmer Troll Face. É o Troll Face fazendeiro. Esse dinheiro é que serve pra alguma coisa? Eu não sei. Opa. Aqui temos porco. Opa. Achei um Troll Pig. Troll Pig. Troll Piglet. É assim mesmo o nome dele, ó. Adivinha aí, adivinha aí. Aqui tem escada pra subir? Não. Como faz pra subir, Marcos? Não sei. Nessa parte aqui? Peraí o quê? Tem alguma coisa, ó. Um Troll Face? Por aqui, por aqui. Deixa eu ver se é aqui. Não. Será que é aqui? Peraí. Desse lado. Opa. É aqui mesmo. Consegui. Achei um Warp. É um Warp? Sim. Mais um. É um novo Warp. Boa. Cheguei. Boa. Vem aqui. Ali. Tá vendo um Warp? Eu achei uma galinha. Peraí. I'm hungry. Ela tá com fome, só isso. Olha, vem aqui Warp. Tem que procurar um milho pra ela. Peguei. O Warp. Already collected. Ah, Epic Forms. Já conseguimos aqui, ó. Ah, eu achei um Carnival, vem. Um Carnival. Qual que é? Qual que é? Não sei. Só vem aqui. Que isso aqui? Isso serve pra alguma coisa? Não. Nada. Ah, isso tá suspeito, hein. Vem aqui. Isso tá suspeito, Marcos. Claro. O quê? Isso tá muito suspeito. Porque olha lá em cima. Ali tem um fogo e embaixo tem isso que queima. Então, alguma coisa tem que acontecer aí. É um enigma. É sério, ó. Não tá vendo, ó? Não. Olha onde vai cair isso. Deixa eu ver se eu consigo cortar. Isso aí serve pra... Ah, não. Uma bazuca não, né? Isso eu solto um Trollface. Não. Tá soltando Trollface pra mim. Pera aí. Isso a gente precisava dar um jeito de quebrar isso, Marcos. Como quebrar isso, ó? Cortar isso. Isso tem que cortar. Isso se cortar vai cair aqui, vai queimar e vai aparecer um Trollface, eu tenho certeza. Vai precisar de alguma coisa que corte. Tem uma espada ou algo? Não, nada. Deixa eu ver. Tools. Eu não tenho nada. Tem loja? Também não. Deixa eu ver se... Eu achei um caravão, vem. Vem. Eu achei um circo, quer dizer? Um circo. Um circo? É, aqui. O que eu falei? Olha pro chão, ó. Tem uma porta de ferro. Boa, mas como? Tem que queimar aquilo, tem que achar alguma coisa pra cortar, eu acho. Não, mas vem, mas vem. Olha aqui, eu achei. Um circo. Aonde? Aqui. Ah, aqui. Ah, um circo. Eu tô indo aí, Marcos. Deixa eu só dar uma volta nessa casa aqui que ela tá suspeita. Pera. Eu preciso dar uma volta aqui, ver se eu acho alguma coisa. Aqui não. O que que é isso aqui atrás? Não. Hambúrguer. Ah, não tem. Tô! Tô indo, tô indo. Eu achei uma arma de... Tô chegando, tô chegando. Cheguei. Cheguei no circo. Eu achei uma arma aqui de água. De água? É, clica na arma. Deixa eu sentar. Olha que tá suspeito. Olha que tá suspeito. Aham. Toma. Yes! Target Trophies. Mais um pra coleção. Posso levar essa pistola embora? Eu acho que você consegue ficar com ele. Esse daqui serve pra alguma coisa? Não. Tem alguma coisa também? Não. Temos um pato. Opa! E esse? Ah, tem que dar uma martelada aqui, eu acho. Deixa eu ver. How do I play? Precisa de um martelo, Marcos. É um botão ou martelo? Deixa eu ver. Eu acho que eu achei uma coisa suspeito. Eu acho que a gente tem que achar um martelo aqui, hein? Eu acho que eu achei uma coisa suspeito. O quê? Eu acho que eu não consigo... Não, fala com aquele cara daquele... Não, vai, vai... Não, sai. Vai ali. Ah. Tava nesse Trophies ali? Esse? É, aí depois fala com ele. Eu falei. Olha, come on, come on. Fecha a sua força. E aí depois... E aí fica... How do I play? How do I play? E aí depois, olha, tem que pegar... Você tem que pegar... Um martelo. E eu acho que tá nessa loja. É um martelo. Temos que trazer o nosso próprio martelo. Vamos procurar um martelo. Eu acho que ele está aqui na loja. Tá na loja? Eu acho. Onde está essa loja? Aqui no Main Street. Ah, vê se você acha algum. Achei! Sério? Oh! Quinhentos e cinquenta. Eu tenho. Olha. Eu tenho quantos? Ah, eu tenho quatrocentos e quarenta. Eu peguei. Eu peguei martelo. Não. Então vamos pegar. Pera aí, eu tô indo pegar agora dinheiro aqui, ó. Tô pegando. Preciso de quinhentos. Quantos? Fala quanto custa. Ele custa... Quinhentos ou quinhentos e cinquenta? Quinhentos e cinquenta. Quinhentos e cinquenta. Olha quantos você tem lá embaixo. Tem que pegar mais. Tô pegando vários. Bom, vou aproveitar aqui e já pegar esse troco. Eu peguei o meu martelo. Eu achei um 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 martelo. Esse daqui é o quê? Eu não sei. Eu sabia que isso era suspeito. Eu achei um martelo. Eu achei um martelo. Eu achei um martelo. Eu achei um martelo. Toma! Ei! Deu certo! Conseguiu? Sim. E aí? Pegou? Ainda não. Eu vou lá também. Toma. Eu vou lá comprar. Toma! Mais alguma coisa. Opa! Tem um barraquinho secreto aqui, hein? Não, não tem nada. Fui! Mais dinheiro aqui. Tá faltando algum? Esse da bexiga faz o quê? Hello! Hi! Goodbye! Nada fiscal. Sim! Eu ganhei! Toma! Conseguiu? Sim! O do martelo? Boa! Sabe como? Você pula e depois bate. Pula e bate. Faz replay pra mostrar como pegar aquele que eu fiz. Replay, replay. Eu vou voltar, Marcos. Lá pro mês seguinte. Não é porque eu fui alto. É o carro que bateu aqui, olha. Let's place. Por que eu peguei esse cara aqui? Ó, peguei mais três. Nossa, mas tá faltando muito ainda. Acho que não vai agora. Depois eu volto. Depois eu volto, Marcos. Vou pro Rabbit Farm de novo. Então tem que achar muito dinheiro em qualquer lugar. Eu tenho que ir agora pro circo. Opa, muito dinheiro aqui, ó. Vou aproveitar e já pegar esses. Vamos coletar todo o dinheiro que a gente puder. Vou tirar. Falta bastante. Vou tirar esse cara. Esse aí? Com água. Com uma pistola de água? E depois do circo? Abriu algum mundo aqui. Oh, que eu fiz! Ali na cadeira. Opa, o que é isso? Suspeito! Opa! Suspeito! Opa! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Ah, tá bom! Oh my gosh! Agora sim! Ah, o que você achou isso? Você achou isso no Web Sports? É um buraco secreto. Cadê? Tô contando. Qual é? O que ele tá me mostrando? Você tem que ir lá pro... Vem pro circo aqui, ó. Ah, não. Foi aqui, pera. Peguei as moedas. Ah, não. Foi lá mesmo, ó. Volta. Entra no circo. Aqui, ó. Pera. Eu vim pra direita? Não. Ixi, agora. Hum... Eu não lembro. Acho que é pra cá, Marcos. Deixa eu ver. É aqui mesmo, ó. Eu acho que eu vim... Aqui, achei, ó. Vem! Esse, ó. Esse. Ok, vou lá. Pode entrar aí. Eu vou continuar aqui pegando um pouco de dinheiro. Ah, essa roda gigante tá suspeita. Vou entrar. Eu amo meu trabalho. Eu amo meu trabalho. Good bye. Bye bye. E agora? Não posso subir? Não, tem que subir. Tem que ficar andando. Hum, eu achei outro lugar. E agora? Eu achei outro lugar aqui. Outro lugar? Ah, não. É uma floragem. Opa, lá em cima, hein? Lá em cima será que tem um troll face? Suspeito! Ali... Não. Ali que tá aqui na fazenda, lá em cima. Aham. O telhado. Olha isso, Marcos. Tem árvore lá em cima. É. Ah, dá pra subir por aqui, ó. É pela roda gigante e a gente pula. Eu acho que é isso. Deixa eu tentar. Eu acho que, ó. Ó, fico olhando. Missão impossível. Missão impossível! Tem que correr, tem que segurar shift. Ah, é verdade. Deixa eu tentar segurando shift. Ou é só fazer o mortal andando. Agora, 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 agora eu vou. Agora eu vou, ninguém me segura. Shift! Uh! Eu acho que você tem que dar mortal com ele. Mortal junto com correr? É. Ah, não. Aí tá brincando. No ar? É no ar. Dá pra dar mortal no ar? É sério? Não, eu caí! Conseguiu, não? Não. Pera. Agora vai dar certo. Uh! Ele fica escorregando. Isso que é ruim, ó. 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 Uh! Não, Marcos, não dá. Dá sim. Eu acho que a gente precisa... Eu consegui! Uh! O Marcos conseguiu. Sabe como? Sabe como? Você corre e depois clica C pra dar mortal no mesmo tempo. Depois? É. No mesmo tempo, quer dizer, no mesmo tempo. Sabe como você faz? Eu subi no castelo e o que eu fiz? Espera que isso aqui pode ser um enigma. Uh! Opa! E falta essa? Toy Johnson! Toy Johnson! Não falta nada? É o The Rock? Eu não sei. Eu vou lá. Ó a lua lá atrás. A gente pegamos a lua já lembra? Ah, é verdade. Daquela cidade? Aqui tem alguma coisa? Não. Tem? Nada! Marcos, sobe pra mim então lá. Eu posso te ajudar a pegar aquele bexiga? Me ajuda que tá impossível pra mim. Ok. Cheguei. Você. Muito difícil. Deixa eu ver como faz. É pulo e corre. Uh! Boa demais Marcos. Que que é isso? Esse é o Balloon Cellar Trophies. Ah, aqui em cima já dá pra ver mais coisas, ó. Deixa eu ver. Temos uma torre. Ah! Ali tem uma torre. Isso é lá em cima. Lá em cima. Vamos? Eu acho que eu sei como. Deixa eu ver. Não. Eu vou lá. Fui. Let's go! Aqui, é aqui, ó. É aqui, Marcos. É aqui, ó. Agora pode ser as coisas. Ah, aqui esquece. Tudo aqui é subir. Tudo aqui é subir correndo? Como é que eu faço aqui? Tem coisas dos peitos aí que eu sei. Olha se eu consigo. Pular e correr. Pular e girar. Não. Pular e girar. Você consegue aqui, Marcos? Eu não sei. Vou fazer esse... Deixa eu treinar aqui, ó. Pular e girar. Pular e girar. Pular e girar. Pular e girar. Olha, de novo. Pular e girar. Ui! Trolololol. Tô pegando, tô pegando, ó. Trolololol. Pular e girar. Uh! Olha isso, olha isso. Olha onde eu cheguei. Pular e girar. Ah. Marcos, poderia me ajudar aqui, por favor? Yes. Eu acho. Eu tô fazendo um pule e gira aqui. Não tá funcionando muito, Marcos. Trololol. Deixa eu ver agora se eu consigo. Pule e gira. Gira. É primeiro pula, depois gira. Agora sim. Primeiro pula, ó. Pula e... Não funciona o giro. Pule e gira. Marcos, me ajuda. Desisto. Olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho. Tá vendo isso? Que isso? Um carrinho? Olha. É... Epic Store Ride. Eu vou lá. Marcos, vê se você consegue, por favor. Tô vendo. Tá vendo essa plataforma, ó? Tá. Tem que subir, dar um pule e gira aqui, ó. Aqui, ó. Pule e gira. Pule e gira. Nessa da frente. Vamos ver se você consegue. Ah, esqueci de correr. Se o Marcos não conseguir, esquece. Aí que é nível... É nível muito hard pra mim. Eu consegui uma vez, ó. Só uma. Aqui dá pra você subir pela lateral da grama aqui, ó. Aí já sobe pela grama. E agora tenta. Isso! Vai mais uma. Isso! Aí tá passando. Mais uma. Tá tudo bem, Marcos. Ok. Não tem problema. Existo. Fui. Bye, bye. Oh! Mais. Opa, tem 509 moedas, né? Opa, se você quer pegar o Flex Space, se você quer pegar o Martelo Pereiro... Opa! Opa! Eu achei. Olha ali, olha ali. Ué, o quê? Olha aqui. Não, eu tô indo ali já. Olha aqui o que eu achei. O que? Tick's Troll Face. Ele tá escondido. Vamo ver qual modo? Vamo ver qual modo? Vamo ver qual modo? Como que eu saio daqui? Opa, esse aí eu sei um Troll Face. É... É que é... Olha, esse Troll Face aqui, olha. Esse é burger. O quê? É o Troll Burger. Eu peguei, não? Ei. Ei. Olha. Quer ver? Quer pegar esse Very Hard? Very Hard? É. Deixa eu ver. Olha pra uma coisa muito divertida. Olha pra uma coisa muito divertida. Vai no... Main Street. Main Street. Tô aqui. E aí você vai... E aí você vai aqui no Unboxes... Cadê o Boxes City? Cadê? Eu acho que eu vou tentar achar ele. Ah, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Eu vou pegar mais moedas. Eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei o Boxes City. Aí você vai ali. Aonde? Aqui? Aí você vai aí. Aí, cheguei. E agora? Aí você vai aqui, olha. Peraí, pra você pegar dinheiro. Pra pegar aquele martelo? Aonde? Aí você vai... Aqui... E aí você vai... E aí depois você achou uma cidade, né? Achei. E aí depois... Opa! O quê? Oh! Orange Trow Face fez eu voltar. Fez eu voltar tudo. É legal. E esse aí em cima? É... É impossível. Aí tem gente subindo ali, ó. Na floresta. Vamos... Vamos tentar pegar. É transparente. É transparente. É transparente. É por isso que a gente não conseguiu. Ah... Agora... Agora... Agora vai na cidade. É por isso. Eu posso te ajudar aí na... Na cidade? Deixa eu ver. Pode. Deixa eu só tentar. Mais uma. Yes! Aqui tem muito troll, Marcos. Aqui tem muito. Peraí, eu preciso disso. Consegui. Jungle. Olha um troll ali que eu já tô vendo. Já tô vendo o quê? Você consegue pegar o martelo. Boa! Cheguei. Eu consegui um troll aqui, ó. Boom! Segura essa. Agora vai na cidade. Depois eu volto aqui na floresta. Agora eu preciso ir... No... Main... Não. Qual era o do... Unbox City. Vai no Unbox City. Não, o do martelo. Qual é o do martelo? Ah! Tem que ir no Epic Form. Não é aqui comprar o martelo? Ai, 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 ai. Cadê o martelo? Ali. Aham! Então aqui deve ter vários itens pra gente decifrar enigmas. Peguei o martelo ou não? Não. E ai depois você vai no Epic Forms. Ah, eu já tenho. Não! E ai você vai no... Agora eu vou no Epic Forms. Clica no Aventory. 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 E ai depois você... Close. Martelo. Equipar. E ai depois você vai no... No... Agora vamos no circo. Agora temos que pegar mais dinheiro, né? Senão vai acabar. Let's go. E ai você vai nesse lado. Aqui? Não, é pra cá. Aí. Aqui. Sabe como você pega ele? Pula. Pula e bate. É. Pera. Pula e bate. Boom! Quase. Pula. Bate. Não, tem que esperar por 28 segundos. É sério? Eu fico de castigo? É. Tem que esperar pra pegar o Flex Trophies. Eu já tô com Trollpedia 14.1%. 34 Troll Faces. Isso é bom. E vocês querem uma série de busca pelos Troll Faces aqui no canal? Já é o segundo vídeo que a gente faz. Se você quiser que eu continue com uma série, escreve nos comentários agora pra eu ficar sabendo. A nossa busca é eterna pelos Troll Faces. No total tem 240. É. Aí você consegue... Opa agora. 3, 2, 1. 1, bate! O que? Ah, só assim. Ah, só assim. Já. Não. Olha. Castigo de novo. Ai. Eu posso tentar pra você? Vou tentar só mais uma, Marcos. Você tá muito ruim. Tem que fazer... É pulo e eu bato quando eu chegar embaixo? É o que você tem que clicar forte, eu acho. Forte? Peraí, eu... Não, eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei como pegar o Flex. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Por favor. Eu posso fazer um pouco por favor? Agora, agora. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Forte! 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 Bo! Zero! Acredito! Eu não sei. Eu não sei. Nothing. Eu cheguei no nothing. Que significa nada. Eu posso... Eu vou tentar pegar esses Troll Faces. E agora? Como você pega esses Troll Faces aí? Marcos consegue. Marcos consegue, por favor. É muito importante esse Troll Faces. 4, 3, 2, 1. Boom! Um Troller, Marcos, você conseguiu? Não. Eu não sei como eu peguei. Eu acho. Como você pegou, Marcos. Eu não. Isso é impossível. Deixa eu ver que ele vai falar alguma coisa aqui. Ah, ele vai falar só do martelo. Ele não dá nenhuma dica. Seria legal se ele desse uma dica, né? Não. Tente de novo. Tente de novo. Vai, faz. Um e bate. Deixa eu ver. 3, 2, 1. Ah! Ah! Flex Face! Vamos pegar uma pombaça agora. Vamos pegar uma pombaça agora. Vamos pegar uma pombaça. Vamos pegar uma pombaça. Deixa eu só fechar aqui. Espera aí. Agora eu me perdi. Aqui. Fecha aí depois. Vai aí. Aí depois vai lá. Deixa eu ver aqui, Marcos. Overtime. Cadê o Flex? Ali. Ali. Lado do... Ah! Ele é a dificuldade média, ó. Agora vai numa Bank City. Peguei. Na Bank City? É. Agora sim. Tá vendo? É atrás de você. Tá vendo esse que eles estão montando aqui? Não vai... Olha pra trás. Olha ali. Ah, essa construção. Sim. Então você vai atrás. Depois você vai ver... Esse eu já peguei, né? Já. É. E aí você vai ver um vent ali. Você pula... Opa! Tô vendo. E agora? Ah, dá pra subir na cabeça de alguém aqui? Dá. Não. Aqui? Não, não dá. Opa! Consegui. E agora? Oh! A mangas! Troll 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 mangas! Uhum. Invent? Não. Também não? Eu acho que é... Uhuuu! 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 Ei, meu Deus! Oh my gosh! Queria aproveitar pra lembrar vocês que as camisetas brancoala, versão azul e amarela estão disponíveis na nossa loja, loja.brancoala.com e lá também tem um livrão brancoala que é esse aqui, ó. e um item secreto que é o que Marcos meia brancoala a meia brancoala tá lá também é isso mesmo que você ouviu se você quiser mais vídeos buscando Troll Faces lembra de escrever nos comentários para eu ficar sabendo porque faltam muitos ainda eu tô com 15% eu tenho 36 e o total são 240 é muito Troll Faces e o Marcos já tem mais quantos você tem Marcos eu tenho deixa eu ver já tá em 32% 77 Troll Faces depois você precisa me ensinar a encontrar os outros em que eu não tenho eu vou eu vou ficando olhando vídeos para pegar difícil essa é uma boa ideia assistir vídeos para aprender aquele código por exemplo Marcos assistiu em um vídeo é impossível de saber sabia que esse é o meu primeiro mês esse é sabe porque ele tá no mítico o azul sabe porque ele tá no último por quê então tá vendo que esse é esse é esse é troco então nossa que só nível nível troco então você vai ver aqui olha você vai ver todos os somos Faces que eu sou vermelhos é tipo ele faz em ordem depois mais médio depois difícil depois muito ele organiza entendi 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 por isso que ele por isso que esse me secou aqui tá no último entendi escreve nos comentários se você quer mais vídeos buscando Troll Faces aqui no Roblox eu vou ficando por aqui aí antes eu lembrei de outra coisa se você quiser fazer parte do nosso grupo grupo não né Marcos grupo dentro do Roblox o link tá aqui na descrição também se chama time brancoala eu vou ficando por aqui um beijo um abraço fui fui